VAHE GURU BAHRINE GURU BAHRINE GURU Vichhbani Amritsarim Vichhbani Amritsarim Amritsarim Vichhbani 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 Amritsarim Meharvána kirpált dhyala Segalen tript ya ghaayi ji ho Am, ammai haru haru tevi Suna-suna ho evapana kat meri Amritvani haru haru tevi Suna-suna ho evapana kat meri 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 Amém. 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 O que você quer fazer? Você quer fazer? Você quer fazer? Amém. 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 Amém.